E aí galera, tranquilos? Eu estou novamente aqui para mais um vídeo. Desta vez eu vim trazer mais um episódio do nosso guia de Pokémons of Clans. E hoje conversaremos sobre o Beartic, galera. Esse vídeo aqui vocês estão esperando há um bom tempo, mas eu consegui só agora emprestar do meu amigo, ele usa isso aqui na Nightmare. Então a gente tem meio que se programar ali para eu acabar não atrapalhando as hunts dele. Galera, vamos lá. Inclusive, olha que estiloso ele aqui com um pouquinho na mão, né? E o nomezinho, quem joga LOL vai ter referência. Vamos lá, conversar sobre esse Pokémon que eu acho, né? Antes do Nerf ele estava bem acima da média, tá? Ele estava beirando ali, tipo, um pouco imoral, tá? Mas para não dar tantas opiniões impopulares, que você à vez não ficar bravo comigo, vamos conversando aqui por partes para a gente explicar direitinho como funciona esse Pokémon e o que aconteceu nessa mudança recente dessa sexta-feira, que teve a inclusão dos novos T1H e eles balancearam a maioria dos Pokémon dos clãs ali para não quebrar o jogo, literalmente, né? Porque cada clã recebeu um T1H novo, tá? Galera, quem não conhece o Beartic, ele é um Pokémon Tier 2, tá? Um tanque ofensivo do Ceavel, da tipagem de gelo puro. Ele é um Pokémon muito, muito bom. O kit dele é muito bom mesmo. Quando você entende a lógica por trás desse kit dele, principalmente antes do Nerf, cara, é, tipo assim, imoral. Você vê que ele tinha praticamente quatro, ele tinha quatro resistências, assim, tipo, era absurdo. Antes de comentar sobre isso, eu quero já falar para vocês sobre a mudança dele, tá? Teve, então, antes da sexta-feira, esse balançamento do PVE e acho que faz mais sentido eu trazer o que mudou nele, tá? Para a gente conversar depois sobre a questão dele como off-clã. Galera, o Beartic foi nerfado, tá? A habilidade passiva Snow Cloak foi removida e a habilidade Frozen Armor foi adicionada. Eu já mostro para vocês o que cada uma faz. Motivo, conforme anunciado anteriormente, acreditamos que a habilidade passiva concedia resistência a quatro elementos para o Beartic, acabou sendo, é, tipo, se provando exagerada. Fazendo com que o elemento Ice se tornasse o melhor do jogo por longa margem e aumentando exageradamente o potencial de Seavell para um nível muito acima dos demais clãs, tá? Com as mudanças, Beartic não resistirá mais ao elemento Fly, tá? Trazendo uma quantidade de resistência do clã Seavell para o número mais próximo da média dos outros clãs. Isso é uma coisa que eu comentava muito com o meu amigo, tá? E até alguns relatos de Seavell falando que Seavell era forte, mas lá para o endgame não era tanto assim. Porém, a gente tem que traçar uma linha média entre jogadores de nível diferente, porque, querendo ou não, não é todo mundo que está level 600, não é todo mundo que está level 500. E, coitado do meu Beartic, que ele está passando fome. Deixa eu alimentar aqui. Meu não, né? Do Wallace. Então, a gente precisa traçar uma linha ali, porque tem muitos players no 200, no 300, no 400, e eu acho que não tem tanto assim no 600, tá? Tem uma quantidade significativa? Tem. Só que, assim, precisamos traçar linhas diferentes para vários tipos de conversa relacionada a pokémons aqui que a gente joga no dia a dia. Por que isso? Eu não posso me usar como média... Por exemplo, o Wallace, que é meu amigo que é Seavell. Ele leva 300 e pouco, acabou de chegar na Nightmare. Ele não pode usar como média o que um level 600 fala de Seavell. Porque ele precisa se adaptar, ele precisa se acostumar, ver o que ele sente ali do clã dele na Nightmare, entendeu? Ele não fez nenhuma quest. Eu também não fiz quase nenhuma quest na Nightmare. Então, assim, não dá para traçar mesmo a linha da questão ali, geral. Porque senão... Olha o meu descoardinho. Eu dei você. Porque, no geral, senão fica muito desproporcional, sabe? Dessa referência. Por exemplo, na minha visão, essa resistência que foi citada ali no Nerf era bem acima da média que, pô... Se você fosse olhar no âmbito geral, você vê que o elemento gelo era o mais forte do jogo, tá? Era o mais forte. Se você colocasse ele no papel, ele era. Porém, esse tipo de assunto é bem popular, porque daí mexe com o clã da galera ali, que... Normalmente, quem é desse clã não vai gostar, mas a gente precisa ser justo. Ter um jogo balanceado faz total sentido para todo mundo. Eu odeio tomar Nerf no meu clã, mas fazer o quê? A vida que segue, a gente tenta se adaptar a esses Nerfs aí, tentar não surtar, né? Porque eu estou vendo bastante de Siavel querendo mudar de clã. Nada contra, mas faz parte do processo aí. Já aconteceu com os Maléfic, no tempo que a Maitiena foi nerfada. Nossa, o que eu vi de Maléfic mudando de clã, foi uma porcaria. O que eu vi, tipo, por exemplo, até Vulcanic, quando foi nerfada ali, alguns pokémons mudaram também. Então, assim, vamos lá. Vamos focar no vídeo aqui. Galera, eu acho que com esse Nerf, o Bearch ficou um pokémon balanceado, tá? Eu ia colocar ele no TRS fácil, por causa de... Além de todos os outros pontos positivos, essa questão da resistência dele era absurda. Então, não tinha como deixar ele fora do TRS. Mas agora a gente vai traçar uma linha diferente, atualizada, dessa nova... Dessa nova... Como que eu posso dizer pra vocês? Dessa nova atualização que veio os T1H novos, tá? Se eu usasse a referência anterior, ele seria TRS, tá? Vamos lá. O Bearch, a princípio, ele é meio confuso, tá? Confesso pra vocês. Porém, quando você começa a entender como ele funciona, como eu disse no começo do vídeo, você vê o quão bom ele é. Eu preciso mostrar as skills antes de dar uma caçadinha com ele? Ah, quem tá com dúvida, ele tá mais 70, padrãozinho pra Nightmare, tá? Ele, na verdade, podia ter uma defesa aqui, mas daí fica a critério do player que tá jogando com ele. No caso, é o Wallace, beleza? Vamos lá, mais 70, bonitinho. O tempo que eu usava ele, ele era mais 50. Mesmo assim, ele destruía, tá? Destruía nas antes, assim, tipo o The Outland de Órion. Vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar pra vocês a skill dele, que é muito boa defensiva. Se chama Snowscape, aumenta a defesa e velocidade do usuário por 12 segundos, tá? Esse ataque não pode ser usado pra TPP, mas esse pra nós é irrelevante. Ele tá, irrelevante, certo? Então, assim, é uma skill defensiva de 12 segundos, focado ali no Clã Gelo. Eu acho que não tem nenhum outro Pokémon. Posso estar errado que tenha essa skill defensiva. A passiva dele se chama Slush Rush. Quando o Pokémon usa Hail de ataque, sua velocidade de movimento aumenta por 6 segundos. Então, vocês estão percebendo que a skill defensiva dele e uma das passivas são interligadas com velocidade de movimento. Isso pra um Pokémon que é um Rursão lentão é muito bom. O manejo narrante com Pokémons que tem uma velocidade acima da média, eles são, tipo, muito positivos, assim. Porque, querendo ou não, você manejar um Stilix da vida que não corre pra nada, assim. Você tem que, literalmente, esperar os bichos beijar o Stilix, assim, pra conseguir fazer o soltar suas skills. Quando você tem uma velocidade acima da média ali, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu usar a skill defensiva do Biart, que é que eu não posso usar aqui em cima, né? Ó, ele já ganha uma velocidadezinha em movimento. Se eu usar uma skill, que é o Hail, ele ganha mais uma velocidadezinha. Eu não sei, é o certo que se estaca. Porém, se não estacar, se você usar certinho, você consegue 12 segundos de aumento de velocidade de movimento, tá bom? Então, isso é bem legal. Lembrando que eu posso errar em alguma questão de combos, formas ali. Porque, querendo ou não, eu não sou Ceavel e eu utilizo mais Pokémon como off-clan. Então, querendo ou não, a questão geral, a gente se acostuma muito mais com Pokémons que a gente joga. Então, por exemplo, eu tenho mais propriedade pra falar do Arcanine do que o Biart por si só, né? Vamos lá. Então, eu falei pra vocês da skill defensiva e falei do Slush Rush, tá? É uma passiva que, pra quem não sabe, o Hail de ataque tem essa skill que é chamada Hail, tá? Mas eu não sei também, ó. Outra coisa que eu fico em dúvida é se essas skills que são... O Sprite delas é de chuva, né? Porque tá, ó. Quando o Pokémon usa o Hail de ataque, certo? Se só se abrange nessa skill aqui, né? Que é literalmente o stun dele, que dá Locked. Ou se essa skill que tem o Sprite tipo Blizzard, aquelas que vem voando, sabe? A skill de gelo, também se aplica. Provavelmente não, senão ficaria acho que meio roubado. Mas se eu tiver errado aí, vocês sempre estão me ajudando nos comentários, tá bom? Próxima skill, então, é o stun. Na verdade, alguns Pokémon tipo gelo tem Locked, que eu acho incrível, sabe? Ele é, digamos que, um upgrade do stun. Porque querendo ou não, o stun e o Locked, eles fazem a mesma função. Mas visualmente, você vê, tipo, é mais maneirinho, tá? Porque o Locked, literalmente, você prende o Pokémon. Se você coloca em um cubo de gelo, assim, já era. Aí você consegue... Mas o tempo de duração é 6 segundos também, não é? Não é como se ele ficasse mais tempo ali. Claro que pode existir outros Pokémon, que eu posso estar esquecendo. Mas estamos aqui no Falcão Anubiartic, tá bom? Aí ele tem o Blizzard, que eu falei pra vocês. Que é uma skill já em área aqui, que dá dano em slow. Aí ele tem o Ice Storm, ó. O Pokémon carrega sua energia por 1,5 segundos. Então, libera uma tempestade de gelo. Para causar dano em todos os inimigos em uma grande área. Aí tem a Avalanche, ó. Esse causa dano em uma área ao redor do Pokémon. Em partidas do PVP, ele aplica aqui na Outback. Isso é relevante pra nós, né? Então, mais um golpe em área. E tem o Powder Snow. Causa dano em uma área ao redor do Pokémon, aplicando em slow. Então, tem duas skills que dá slow. Aqui, deixa eu ver, acabou, né? E essa daqui é a skill nova, tá bom? O Pokémon recebe menos dano de ataques do tipo dragão, terra e planta, tá? Então, são três resistências aqui. Deixa eu ver qual que ele resiste mais. Aqui ele toma muito inefetivo. No geral, aqui, se fosse olhar no grosso modo, ele só toma inefetivo do... de gelo, né? Então, com essa passiva nova dele aqui, ele resiste a dragão, terra e planta, tá bom? Ainda continua bem forte, porém, quatro ali, tipo... Caramba, ele resistia a voador, tudo, eu achava meio absurdo também. Eu queria ter acesso ao anterior, sabe? Pra ver como é que funcionava e mostrar aqui pra vocês no vídeo aqui, né? Mas, enfim, o que precisamos saber é que atualmente ele resiste a dragão, terra e planta, tá bom? São três resistências junto com a resistência aqui dele. É... Cadê? Meu Deus. Muito inefetivo a gelo, tá bom? Só tem que levar em consideração que tá aqui escrito 0.5, tá? Então, não sei se ele chega a cair aqui no muito inefetivo, acho que não, né? Eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas ele deve cair ou no muito inefetivo ou inefetivo, tá? Galera, vamos lá. O combo do Biart, que é meio que eu deixei desde a primeira vez que eu peguei ele, tá? Então, funciona o seguinte, eu uso a minha skill defensiva, depois eu uso o Heio pra dar lock, porque principalmente assim, aqui na Outland Jory, diferente da Nightmare, a gente usa o Stunt primeiro pra skill depois. Por quê? Porque querendo ou não, quando junta a box ali, o Pokémon já tá meio que na vida amarelo, escuro e vermelho, você tem que, quanto antes, stunar pra bater. Se você deixa o Stunt por último, pode ser que teu Pokémon morra antes de soltar todos os skills e você acaba morrendo junto. Então, pela prática, não tô dizendo que isso é uma regra, todo mundo tem que fazer, mas pela prática ali, se usa o Stunt primeiro pra tentar evitar complicações, tipo, a mais do que a gente encontra aqui caçando, tá? Caçando, fazendo quest, etc, etc. Então, usei o Heio, dei Locked, depois eu uso a skill, uso essa outra que carrega, aí uso a Tempestade de Gelo, que é o Blizzard, e aí eu finalizo com a última skill. As skills são bem bonitas, os sprites das skills de gelo são bem legais, eu acho super bacana. Lembrando que eu sempre falo da questão visual, porque eu gosto bastante, eu acho que destaca assim, tipo, a questão visual conta muito na jogabilidade, principalmente de longa permanência, você fica horas e horas jogando, porque querendo ou não, se você jogar com skills que cansa a tua vista, você vai ter que, tipo, você toma um nerf na vida real, e fica cansado mais rápido, tá bom? Mas é só uma observação. Eu tô aqui no Outland Sul, tá? Tem dois anos que eu vou mostrar pra vocês, aqui eu tenho um pouco de medo de caçar até hoje, mesmo que eu só levo 200, mas aqui o Santos e o Leste, eles são spamadores de Misa, e eu tô com medo de errar, mas vou mostrar pra vocês aqui, vou usar a skill defensiva, ele já deu Misa aqui, eu vou parar o Biart antes que aconteça uma tragédia, eu vou tentar dar Locked, aí foi, beleza. Agora eu posso dar a skill, o Biart, você não tá batendo, o Biart, o Biart, por favor, bata, o Biart. Deus me livre, o que aconteceu? Eu nem sei o que aconteceu, sendo bem sincero. Por que ele ficou parado? Será que eu tomei alguma coisa? Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada, essa skill aqui, causa dano, não sei o que aconteceu, sinceramente, deixa eu ver o combo dele de volta. Hoje é WhatsApp e Discord, né? Por que ele fez isso? Eu tomei algum controle, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava apertando as skills e não tava indo, beleza? Eu não gosto dessa hunt aqui, eu não sou nem um pouco fã, acho que se eu fosse, se eu caçasse nessa hunt aqui, se meu clã tivesse a efetividade sobre essa hunt, eu nem pisaria aqui, mesmo tendo como caçar. No máximo, eu iria na hunt ali de Moroaki, que diz que tem ali no cantinho, mas mesmo assim, acho que não vale a pena, sei lá, eu acho essa muito perigosa, muito mesmo. Tem umas hunt que são bem mais tranquilo. Antes do nerf, essa hunt, uma das hunts mais legais de se fazer com o Biart, que era de voador, né? Porque querendo ou não, você se enfiava ali com um monte de Pidgeot, Noctal, até mesmo os Probat lá embaixo, que você conseguia fazer um lurizão legal, porque isso nem existia mais, né? Agora precisa dar uma manejada em relação ao controle aqui que você tem sobre os pokémons que você caça na Outland Diori, porque isso faz total diferença se você quer, tipo, melhorar a sua... Gameplay, digamos assim. Porque querendo ou não, não é só literalmente puxar o pokémon, bater o skin e ir embora. Você precisa ter uma lógica por trás disso. E a lógica vem por adversidades que você vai encontrar no dia a dia. Então, saber o que você está caçando, o porquê você está caçando, entendeu? Faz total sentido para você, tipo, evoluindo como um jogador de MMO. Então, saber que o pokémon tem stun, saber que o pokémon tem tal coisa que pode te complicar, faz que você consiga, tipo, manejar bem situações adversas que normalmente dá B.O., tá? Então, aqui eu estou na hunt de Noctal, inclusive, essa hunt era famosíssima antigamente. Era super recomendada, super recomendada no fórum, tudo, em vídeos antigos e prestigia, para vir aqui, puxar, até leva 300, sério, tipo, fazer grana, tudo. E eu, quando comecei, quando eu cheguei na Outland aqui, já não era tão boa essa hunt, eu não sei se foi nerfada, mas eu fiquei por registro com a famosa era essa hunt. Eu vou dar lock check desses pokémon, 5 ou 4, esperar o outro chegar e depois eu finalizo com outras skills, tá bom? Fechou, bati aqui, bati, aí, fechou. Então, você vê que finaliza bem, lembrando que esse biart está mais 70 e tem ataque 5, tá bom? Eu não vou me estender muito aqui, porque eu estou com o tempo meio curto hoje, mas dá para você caçar aqui em Crobat, onde que está aqui, ó, eu estou aqui em cima, ó, aqui toda, onde que está? Segue meu mouse, tá? Aqui nessa região é noctal, aqui tem Crobat, é uma das melhores hunt para mim em relação a XP, dá para você fazer, quem tem efetividade aqui, Highbolt, Corebound, de Seavell, venha caçar aqui, que é absurdo, tá? É aqui embaixo tem Pidiot, cuidado aqui na direita onde tem essa caveirinha que tem o Zelda, aqui tem Skarmory, Skarmory você não caça porque ele é, ele é metal, é metal da dano em gelo, tá bom? Então, deixa eu até ver se eu tenho Skarmory aqui, eu posso, às vezes eu falo besteira, te ver, é efetivo, é fogo e raio, tá? Mas é isso galera, vamos lá para a tier list, uma das coisas que eu quero deixar adendo aqui, lembrando que a questão do acesso ao Beart que é um pouco pesado em relação a Cache, tá? Ele é Pokémon de DZ, tá? Até onde eu sei só tem como você conseguir em DZ, e querendo ou não para você boostar ele você vai pagar carinho porque o boost dele é por dimensional Stone, essas Stone normalmente não são abaixo de 11k, no Aurora normalmente você não encontra, só se você encontrar uma pessoa com muito boa vontade querendo vender por um preço menor, mas mesmo assim você vai gastar uma graninha para boostar ele. Em quesito geral, como eu disse para vocês no começo do vídeo, ele é um excelente Pokémon, até eu vi alguns comentários, quando eu falo dos pontos positivos e negativos, às vezes eu posso dar ênfase a questão negativa porque querendo ou não, a gente sabe na questão geral, se você conhece o Pokémon, já viu ele caçando os pontos positivos, certo? normalmente você tem câmera ali no jogo, tudo, e você consegue ver. Nos pontos negativos, eu friso um pouco mais para saber também o que é ruim no Pokémon, sabe? Tanto que eu usei a Flogs ali, tem gente que não me perdoa até hoje, mas para mim ela é um Tier B, entendeu? Mesmo que seja criminoso, isso que eu estou falando, mas é um quesito geral, além de utilidade, mas o Biard, que também, ele era um Tier S para mim fácil, agora ele vai, eu vou mostrar para vocês onde ele vai ficar aqui depois, lembrando que é tudo questão visual, mas no geralzão, ele vale a pena investimento se você está querendo um Pokémon de gelo, aí fica a seu critério se você quer o Biard, porque ele querendo ou não é um tanque ofensivo, ou você quer a Glalie, ou você quer o Lapras, aí fica muito o que você quer fazer. Lembrando que Pokémons que são tanque ofensivo tenha o seu kit padrão para você conseguir dar uma louradinha, diferente de Pokémons que são puro dano, certo? Tem Pokémons que são acima da média, como os T1H, que você consegue utilizar ele tanto para tankar, vocês estão vendo aí que nem eu comprei recentemente o Shiny Rampard, estou sentindo isso na pele, mas no geral, os tanques ofensivos são sempre aquele famoso arroz e feijão, um kit bacaninha, uma hora ou outra aparece um Shiny Fear ou para quebrar tudo essa questão desse arroz e feijão, digamos assim. É um Pokémon quieta, que é ofensivo, que puxa, que dá um dano, tipo, os golpes são muito rápidos, mas normalmente são exceções ali, porque querendo ou não outros pontos ali relacionados ao Shiny Fear são negativos para dar uma balanceada, porque no geral, esse jogo que eu considero muito bom mesmo, que é o PXG, ele é balanceado, não tem como você dizer que ele não é. Se tem alguma coisa que está quebrando o jogo, a equipe já vai lá e nerf, isso não sou eu passando pano, nada, e olha que normalmente eu não tenho contato nenhum, é só mesmo trago sendo sincero com vocês aqui, tá bom? Galera, lembrando que nada é obrigatório, jogue para se divertir, e eu só trago esses vídeos aqui para dar uma luz para quem queria conhecer esse Pokémon, e se vale a pena ou não, não sigam muito na questão da linha da tier list, tá? Lembrando, reforço, isso é mais uma questão visual ali para a gente bater o olho e conversar sobre isso, mas no geral, assim, você tem que ver quais são os seus objetivos no jogo, para você comprar o seu off-clan, tá bom? Então, se você quer caçar Pokémon de inseto, quer caçar Pokémon de gelo, quer caçar Pokémon de grama, quer caçar metal, com Arcanine a gente serve bem, quer caçar dragão, quer caçar grama, quer caçar voador, quer caçar terra, o Biartic também vai te servir muito bem, tá bom? Então, vamos lá para a tier list finalizar esse vídeo. Vamos lá, galera, estamos aqui na tier list e o Biartic, como eu disse para vocês, antes desse nerf, ele era um tier S por um quesito geral de tudo que eu comentei no vídeo, eu acho que ele era bem acima da média, lembrando que aqui eu não estou ditando nerf, tá bom? É só uma opinião sincera mesmo, porque querendo ou não, se olhava no geralzão mesmo, assim, se olhava no grosso modo, você via quão quebrado esse Pokémon estava, e eu estou falando só Outland Dior e os relatos ali, normalmente as referências para nerfs não são muito interligados a Outland Dior e sim na Nightmare, tá bom? Um ponto negativo mesmo é a questão do preço dele, ele é bem salgado, tá? Então, eu preciso ser justo aqui, eu acho que ele é literalmente o segundo melhor Pokémon do Tierar, eu acho que ninguém vai tirar esses dois aqui dessa sequência, porque querendo ou não, o kit desses dois Pokémon são excelentes, eu acho que tipo, quem joga com, quem manja mesmo do Beart, aproveita muito esse Pokémon pelo seu potencial ali, com duas skills que tem slow, com duas skills ali que se encaixam na velocidade, tem velocidade de movimento, com o lock de legal, com a questão do dano em geral, porque ele dá um dano bacana pra caramba, e essa resistência levou uma pancadinha doída, mas ainda resiste bem a elementos que são bem bacanas de se caçar, tá bom galera? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando aqui, vamos sempre tentar lidar com essa tier list não muito séria, assim vamos só, é como se fosse algo mais visual, e qualquer coisa a gente vai mudando, não tem problema nenhum, assim, esqueci, quero fazer isso, e eu posso deixar, eu posso deixar assim a tier list, tá? É dessa forma, porque pra mim não muda muito, tá? É deixando ela aqui, eu não consigo ver, é, tiver até onde que ela iria aqui, oito segundos, o que comenta pra mim é a questão do oito segundos do stand dela, né? Que dá bastante, é, te dá um manejo melhor da questão do, do que você tá fazendo pra fugir, pra, pra trocar Pokémon Nightmare, deixa eu ver, eu acho que ela entraria aqui, ó, mais ou menos, a Florix, tá? Ela ficaria aqui, tá bom? Mas vamos manter assim, eu não vou trocar muito, que quem vê o vídeo dela vai achar estranho que tá vendo ela mudando aqui, tá bom? pode perder no meio do caminho, beleza galera? É isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, valeu galera, fui!